O seu plano de saúde, tá tudo bem aí? 985-19-7000, estão cumprindo tudo aí, você vai fazer o exame, tá tudo legal, você precisa fazer uma cirurgia, tá liberando pra consulta. Marco Antônio aqui tem uma informação muito importante, né? A Agência Nacional de Saúde já deu ultimato aí pros planos de saúde. Vão ter que liberar os testes de Covid-19 para os clientes. É isso mesmo, ô Marco? Diz aí. Olha, Lucilio, é isso mesmo, né? A gente já tem essa obrigatoriedade pros testes sorológicos, né? Aquele que são feitos a partir da retirada do sangue do paciente e também a oferta do teste do PCR. Mas a partir de agora, conforme definido nesta quarta-feira, os planos de saúde também vão ser responsáveis por oferecer às pessoas conveniadas o teste rápido para a detecção da Covid-19. Esse modelo deve ser oferecido aos pacientes que manifestarem os sintomas da doença, pelo menos dois sintomas. E é aconselhável que seja aplicado entre o primeiro e o sétimo dia da doença ou suspeita da doença. Não é aconselhável que seja ministrado em crianças menores de dois anos e também em pessoas que tenham tido resultado positivo para a Covid em prazo inferior a 30 dias. Então, nesse caso, uma boa notícia para quem tem o plano de saúde, mais um teste sendo disponibilizado pelos planos por determinação da ANS. A cobertura fica sendo, então, no PCR, mantém também o sorológico e agora o teste rápido para quem tem mais de dois anos e não teve Covid nos últimos 30 dias.